Meu Deus Amor, meu coração Quantas vezes eu fui humilhada Sufri calada tanta humilhação Meu Deus, o mal que eu fiz Ele foi amar demais E querer o seu amor só para mim Em troca ele me deu o seu desprezo Eu lhe dei amor sincero E ele quer ver o meu fim Em troca ele me deu o seu desprezo Eu lhe dei amor sincero E ele quer ver o meu fim Eu dei a ele Tudo em fim que uma mulher pode dar Por causa dele hoje estou nero de lugar Vivendo assim a minha vida é sofrer Meu Deus Faça qualquer que ele me compreenda Que está errado E por favor agora entenda Que eu preciso deste amor para viver Eu dei a ele Tudo em fim que uma mulher pode dar Por causa dele hoje estou nero de lugar Por causa dele hoje estou neste lugar Vivendo assim a minha vida é sofrer Meu Deus Faça qualquer que ele me compreenda Que está errado E por favor agora entenda Que eu preciso deste amor para viver Meu Deus Eu vou deixar a minha vida Amém